E aqui é a barraca do cruz pessoal, olha aí ó, barraca do cruz onde a gente pode vir aqui no final de semana Sábado e domingo, se deliciar aqui nas águas do Tocunduba, comer um peixe maravilhoso Lá no final temos o Balneário da Fantasia, né vaqueiro Adria? Estamos aqui com o vaquerinho Adria, quer se balançar vaquerinho, é? Quer se balançar, é? Ah, vaquerinho Adria, quer tomar um banho? Eu quero Mas a água está quente Adria, olha, ali tem um tucum Adria, olha, lá tem um tucum para se banhar ali também, olha É, aqui não é a lagoa do paraíso, mas também é um paraíso, né Adria? Com certeza, né? É a barraca de quem? Barraca do cruz, aqui em Serrota Aqui ó, passando a caminhadinha no final de tarde, aqui nesse momento E temos o privilégio de ter esse açude maravilhoso para a gente mostrar aqui para os amigos essas imagens E aqui a barraca do cruz é um dos pontos visitados pelas pessoas Esses últimos dias tem aparecido pessoas por aqui para campanho É, mais uma opção, né? É mais uma opção aqui em Serrota É isso É a nossa terrinha maravilhosa aqui, as margens do Tucunduba Serrota, município de Sena do Saca Você quer nos acompanhar com o nosso canal do Serrões do Tucunduba Se inscreve aí, ative as notificações E dá aquele joinha para a gente Continuar levando o melhor do nosso sertão Para você, amigo internauta Ali a canoa já, eu conto quase que Entra para a peste E aí, olha A família de terrestre já estão cortando a canoa ali para poder Viar a pesca Pichar aí E aí vai a gente ir a lambada E aí vai a gente ir a lambada E aí vai a gente ir ao pescador E aí com as pessoas que estão Dando essa experiência de pescada, caralho Caralho, caralho E no final de semana vai ter uma safada aqui, né? Quem quiser ver Caralho já assada aí E aí E aqui é uma caminhada aí, é de passeio, né? Ó, valeu, Bachelá E aí, cinco aí só, é? Ó, todo mundo vem aqui passear Aí, a gente ir mostrando aqui as imagens E sejeiro Aqui na barraca do Cruz Finalzinho de tarde, já quase noite Aqui para o nosso canal Sertões Tucunduba Aqui onde a gente mostra O nosso lugarzinho As nossas maravilhas O nosso paraíso O nosso país O. Oaton A